É isso aí rapaziada, você que tá procurando Xbox Live Gold, Game Pass Ultimate, jogos ou até mesmo Vale Presente Primeiro link na descrição, vai lá, Global Cards, esse é o nome, você vai ser bem atendido, eu garanto Demorou? Então vem com nós, que é sucesso, só bora Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Mano Guedes E eu sei que rapaziada, acredito que esse vídeo aqui possa ser, que fique curto, porque a notícia em si ela é curta, tá? O que que acontece? Parece que a CDzinha gostou de atualizar o Cyberpunk, hein meus amigos? Pois é, mais uma atualizaçãozinha aí já batendo na porta e muitos falando que é o patchzinho 1.6 Então vamos lá, vamos conferir se realmente pode ser o patch ou não, só bora É isso aí rapaziada, novamente sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Mano Guedes E é o seguinte, estamos aqui pra falar do Cyberpunk 2077, aonde a CD Projekt Red parece que de fato gostou de dar uma atualizada no game Parece que agora ela tá com o pezinho no chão ali e caminhando aí, ó, rumo ao sucesso com o Cyberpunk Assim como ela fez com o grandioso The Witcher 3, né? Lançou todo o carpado e colocou o The Witcher 3 como o melhor jogo do ano Então, parece que ela quer fazer o mesmo esquema com Cyberpunk, será que vai conseguir, meus parceiros? Pois é, galera, o que acontece? Qual que é a última informação que eu tenho pra dar pra vocês? Eu estou gravando esse vídeo no dia 25 de fevereiro, tá? Há 13 horas atrás, a CD Projekt Red atualizou novamente o Cyberpunk dentro da Steam Ela já tinha feito uma atualização há 4 dias atrás, tá? Também dentro da Steam E 13 horas atrás, ela atualizou novamente E dessa vez com o nome de Ramo Devi Onde muitas pessoas estão falando que pode ser aí Algum teste que os desenvolvedores estão fazendo aí no Cyberpunk Pessoas aí já estão especulando que isso aí também pode ser o patchzinho 1.6 Você acha que pode ser o patch 1.6? Mas antes de continuar o vídeo aqui, rapaziada Quero pedir carecidamente aqui pra vocês Dá aquele confere na inscrição Vê se tá inscrito, vê se tá bonito Tá inscrito, tá bonito Então, muito obrigado pelo seu carinho Se você tiver gostão do conteúdo até aqui, deixa aquele like pra fortalecer aqui o Mano Guedes Belezinha? Então vamos lá, vamos continuar lá santa Então, rapaziada, ao meu ver, tá? Aqui, ó, Mano Guedes falando Eu acho que pode sim ser o patch 1.6 Por quê, rapaziada? Porque não tem nenhum hotfix Não tem nenhum patch de correção No caminho da CD Projekt Red lançar pro Cyberpunk Ou seja, não tem nada Eu não vi nenhum problema no Cyberpunk Que precise de um hotfix Que precise de uma atualização específica Pra corrigir o tal problema Então, ao meu ver Pode ser sim o patch 1.6 Como também pode ser Ou uma DLC Tá? Ou alguma coisa um pouquinho mais pesada Eu não digo expansão, tá rapaziada? Porque expansão O que acontece? Ela tem que envolver muita coisa, tá? A não ser que ela já esteja trabalhando nessa expansão Há muito tempo E agora que ela começa a movimentar essa expansão Pode ser que faz sentido Só que começar a movimentar agora uma expansão Pra lançar em breve Que eu acho que isso é o que vai acontecer Pode ser que lance em breve essa atualização Eu acho muito difícil uma expansão Uma DLC eu acho que é a coisa mais fácil de fazer Eu acredito que pode ser sim Uma DLCzinha aí Junto com o patch 1.6 Infelizmente, eu acho que NG+, rapaziada Pode ser que não venha agora Por quê? Vamos puxar na nossa memória O que aconteceu com o The Witcher 3? The Witcher 3 só lançou NG+, Só veio o tal NG+, Quando a CD Projekt Red lançou, meus manos As expansões Quando ela lançou as expansões Que aí, que ela colocou o NG+, dentro do The Witcher 3 Até então, não tinha NG+, lá também E, todo mundo sabe CD Projekt Red, né? Mesma empresa do The Witcher 3 Então, se ela está planejando colocar o NG+, Pode ser Eu não tô falando que é ou não é Pode ser que venha Somente depois das expansões aí Pro nosso grandioso Cyberpunk, beleza? Falei que o vídeo não ia ficar muito longo Acabou ficando aí na média dos vídeos aqui do canal Que é 5 minutos mais ou menos Então, meus parceiros Muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui Tá? Deixa nos comentários Se você acha que isso aí Essa atualização na Steam Realmente é o patch 1.6 Que está batendo na beirola da porta, beleza? Link na descrição Caso vocês queiram acompanhar Na íntegra movimentação da CD Lá dentro da Steam, beleza? Muito obrigado Fica com Deus Considere-se aí A tornar um patrão aqui do canal do Mano Guedes Por apenas 1,99 Por mês Muito obrigado Valeu, falou Pui Fica com Deus E aí